Música Já está aberto o prazo de inscrição para os representantes da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público. Criada por meio do Decreto 44 de 2014, a Comissão tem o objetivo de verificar e implementar ações de prevenção aos riscos de saúde do servidor público da FURB. E é sobre isso que nós conversamos agora com o professor Dilson Tomil, que é da Comissão Eleitoral. Professor, qual é o prazo de inscrição e quem pode participar? O prazo de inscrição é de 6, portanto já está aberto, 6 de outubro, a 24 de outubro. E podem participar como candidatos à eleição ao CISP, a Comissão Interna de Segurança e Saúde do Servidor Público, ou todos os professores e servidores técnicos administrativos que pertencem ao quadro efetivo da Universidade. Existem quantas vagas para esta comissão? São 12 vagas, sendo 6 vagas para docentes e 6 vagas para servidores técnicos administrativos. 3 vagas são para titulares e 3 vagas para suplentes, tanto em um quanto em outra categoria. Só que, diferente de outras comissões, na CISP, o suplente, o candidato eleito suplente, ele não tem direito a voto nas reuniões, mas ele tem direito a voz, ele tem direito de opinar e ele tem uma participação ativa também, depois de instalar a comissão, nos setores onde será averiguado, fiscalizado, recomendado alguma coisa no tocante à saúde, à segurança e à saúde do servidor aqui na Universidade. Todos os servidores têm direito a voto? Sim. Embora os servidores temporários não têm direito a ser candidatos, são só do quadro efetivo, mas todos os servidores têm direito a voto, todos os docentes e todos os servidores técnicos administrativos da Universidade. E como é que vai funcionar o trabalho dessa comissão interna de saúde? A comissão já iniciou seus trabalhos, ela vai organizar toda a parte da eleição, a eleição nós depois vamos constituir as mesas, receptoras de votos, ainda não definimos quantas, mas nós vamos verificar a melhor forma para poder atender a todos os servidores da forma mais tranquila e mais acessível para que todos possam votar no dia 30 de outubro, a votação será no dia 30 de outubro, a apuração será no mesmo dia, no dia 30 de outubro, das 9 às 18 horas, desculpe, às 20 horas. Então, logo encerra a votação, nós faremos a apuração dos votos. Ok. Obrigada, professor. Fica aí, então, o convite para todos os servidores participarem da eleição da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público da FURB. Shaila Yurk, para o FURB Notícias. Fomissão Interna de Saúde do Servidor Público.